Oi e aí galera começando mais um vídeo aqui no canal e aí como vocês estão todos bem espero que sim com a gente tá tudo bem graças a Deus é o seguinte pessoal primeiramente bom dia para todos vocês inscritos aqui no canal beleza né e é o seguinte pessoal eu tô vindo aqui né com vídeozinho aqui de manhã agora vou tá mandando aí abraço para cinco inscritos aqui no canal tá bom é pessoal se o seu nome não sai hoje aqui no bom dia dos inscritos né que eu vou tá mandando aí para vocês né provavelmente vai estar saindo nos próximos vídeos pessoal amanhã só depois de amanhã tá certo que aqui pessoal tem nome de 13 pessoas que eu peguei ontem né eu tava no passo 5 primeiro né de 5 e 5 vou fazendo tá certo é o seguinte o primeiro abraço aqui vai para Maria Inês de Guarulhos São Paulo grande abraço Maria é um bom dia para a senhora tá certo muito obrigado para a senhora tá acompanhando a gente aqui no canal tá acompanhando a gente aqui no canal beleza o segundo abraço abraço vai para Erivan Roque do Rio de Janeiro muito obrigado ele vamos tá acompanhando nosso canal aqui forte abraço para o senhor e um bom dia também certo o terceiro abraço vai para Roselma Souza de Santa Cruz Rio Grande do Norte é muito obrigado é Roselma é muito obrigado de coração mesmo um forte abraço para a senhora né e um bom dia para a senhora tá certo o próximo abraço vai para Thelma Mela de Teresina Piauí forte abraço Thelma é um bom dia para a senhora muito obrigado por estar acompanhando aqui a gente no canal tá certo o quinto abraço pessoal vai para Edson de Natal Rio Grande do Norte muito obrigado Edson né um forte abraço para o senhor e um bom dia também tá certo e é o seguinte é só esse for os abraços de hoje né os bom dia dos inscritos de hoje tá bom amanhã vai ser bom dia para mais cinco inscritos né e vocês vão acompanhando aí que provavelmente vai ser o seu abraço beleza como eu falei também num videozinho aí eu fiz gravei ontem né se você tiver qualquer dúvida aí pessoal para perguntar pode mandar aí nos comentários que a sua dúvida pode estar gerando um videozinho assim curto também beleza é eu sabendo assunto pessoal podendo explicar né a sua dúvida aí pessoal pode ser dúvida de outras pessoas tá bom e aí é isso se você tiver qualquer dúvida pode mandar vou tentar responder beleza então é isso espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje né amanhã vai tá saindo mais um vídeo Deus quiser logo cedo tá bom então é isso vou encerrando esse vídeo por aqui né fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se liga pessoal aqui é mais tarde tem vídeo novo no canal às 4 horas beleza então é isso aí Deus com Deus e até o próximo vídeo valeu